Internacional já chegou em Santos, no litoral paulista, onde enfrenta a equipe do Peixe neste sábado pelo Campeonato Brasileiro, para tentar manter a sequência de, até o momento, três vitórias consecutivas, que podem virar quatro vitórias consecutivas. Para a partida, o técnico Mano Menezes novamente tem desfalques. Alguns jogadores ficaram em Porto Alegre por problemas físicos, e o goleiro John não pode jogar por uma questão contratual. Além disso, a gente fala sobre o volante Gabriel. Que voltou a treinar com bola com os demais jogadores, e avança no seu processo de recuperação da grave lesão que teve ainda no ano passado. E o volante Johnny, que foi convocado para a final da Copa das Nações da América do Norte, desfalca o Internacional no Campeonato Brasileiro, mas se aproxima de uma venda para o mercado europeu. Esse é o Diário do Inter-KTO, desta sexta-feira, 2 de junho de 2023. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever e ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui numa dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no Noticiar Colorado ao longo desta sexta-feira. Eu começo falando sobre o time do Internacional, que vai enfrentar o Santos neste sábado pelo Campeonato Brasileiro. Eu trouxe ao longo da tarde um vídeo com uma informação importante sobre o setor do ataque do Internacional e que Mano já definiu no treinamento com os portões fechados nesta manhã no CT Parque Gigante. Luiz Adriano volta ao time titular, mesmo que Luca tenha ido bem contra a equipe do América Mineiro. O Luiz Adriano volta ao time. O Mano quer de novo a referência do Luiz Adriano no ataque. Que essa é uma informação que pode deixar algum outro torcedor um pouco descontente. Mas o time está definido. E eu quero aqui, abertamente, pedir desculpas porque eu cometi alguns erros no meu vídeo da tarde. Por exemplo, eu coloquei o Campanharo no time. O Campanharo até suspenso. Desculpa mesmo, errei. Mas agora eu vou passar o time correto. Que não tem, por exemplo, o Rodrigo Moleto, que ficou em Porto Alegre por uma questão de desgaste físico. E não tem o Pedro Henrique. O Pedro Henrique tem um problema no tendão de um choque que ele levou, uma pancada que ele levou, na partida contra o América Mineiro. E por isso, também ficou em Porto Alegre tratando. Logo, o time do Inter deverá ter essa nominata aqui. Kehler no gol, porque o John não viajou a Santos por pertencer ao clube paulista. E por isso, não pode jogar contra atualmente, ele não pode jogar. Kehler será o goleiro. A defesa de Rômulo na lateral direita. Vitão voltando à zaga. Nico Hernandes e René. Já que o Moleto está suspenso, volta o Vitão a jogar. Meio campo com Matheus Dias, deve ser titular, ao lado de Depena. Johnny pelo lado direito. Alain Patrick centralizado. E Wanderson do lado esquerdo. Luiz Adriano no comando do ataque. Esse deve ser o time do Internacional para encarar a equipe do Santos. Portanto, Moleto, Campanharo, John e o Bustos segue fora. São esses. E o Pedro Henrique, esses são os desfalques do time do Internacional para encarar o Santos. Que é um Santos em crise e que tem tido muitos problemas, assim como o Internacional, ao longo das últimas semanas. Quero falar sobre o treinamento também com os portões fechados. Porque uma notícia, ela se sobrepõe praticamente ao ambiente do Internacional nesse momento. Que é Gabriel voltando a treinar com os demais jogadores. O Gabriel, ele treinou com bola. Pela primeira vez, a imprensa pôde flagrar o Gabriel treinando com bola no CT Parque Gigante com os demais jogadores. Ele foi o Coringa em uma atividade de dois toques que o Mano Menezes realizou. Time de colete, time sem colete. E aí o Gabriel está com um colete de outra cor porque ele joga para os dois times. É uma atividade padrão para quem está voltando de lesão. E o Gabriel já está fazendo isso. Porque está avançando no seu processo de recuperação. Tanto o Gabriel como o Aranques, e quem disse isso foi o próprio presidente, Alessandro Barcelos. Eles devem ter os seus retornos para, depois da data FIFA, ali pelo dia 19 de junho, 20 de junho. Os dois jogadores devem estar à disposição. E serão reforços importantes para o Internacional. E o Gabriel deu um passo importante nessa sexta-feira. Voltando a trabalhar com bola com os demais jogadores. Já está cada vez mais perto de voltar a jogar o volante Gabriel. Por último, eu quero falar a respeito de Johnny. O Johnny foi convocado para duas partidas pela Seleção Norte-Americana. E eu trouxe no diário do Inter-KTO de ontem. Que o Inter conseguiu a liberação da Federação Norte-Americana de Futebol. Para só mandar o Johnny para a Seleção. Depois da partida contra o Nacional do Lugai. Que é um jogo importante, válido pela Libertadores da América. E a Federação Norte-Americana aceitou isso. Nos bastidores do Internacional. E isso vem sendo bastante noticiado. Tem se levantado cada vez mais a hipótese do Johnny ser vendido agora na metade do ano. E a gente sabe que é uma venda que está praticamente alinhavada já pelo Internacional. O representante do Johnny, que é o Stefano Castanha. Um dos representantes do Johnny. Um cara que tem na Europa uma procuração para conseguir propostas para o Johnny. Ele tem avançado em conversas ao longo dos últimos meses. E assim, a gente sabe do Betis da Espanha. Teve o Napoli da Itália recentemente. Teve o Galatasaray da Turquia recentemente. Clubes da Europa estão buscando o volante Johnny. E o Inter deve arrecadar aí algo em torno de no mínimo 7 milhões de euros. É o que a direção do Inter está procurando ter com o Johnny. A convocação para a seleção dos Estados Unidos e o fato do Johnny estar incluído em uma ideia de ciclo para a Copa do Mundo de 2026 valoriza o jogador. E isso aumenta o otimismo que existe hoje para uma venda do volante. Então, a gente deve caminhar na metade do ano para a saída do Johnny por uma venda. Mas vamos observar os próximos capítulos para saber direitinho como vai acontecer essa história. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO. Vou passar algumas odds deste sábado pelo Campeonato Brasileiro. Por exemplo, tem clássico, Cruzeiro e Atlético Mineiro. Odde do Cruzeiro 3.1, empate 3.25. Atlético Mineiro 2.37, Cruzeiro 3.1. Mas eu quero passar aqui as odds do jogo do Internacional. Às 9 horas da noite contra o Santos. Odde do Santos 2.37, empate 3.1, Inter 3.25. Joga lá na KTO, te registra, coloca o cupom ADupla que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve e ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!